Música Sei, sei que tenho de parar Perder este meu ser Mas não consigo evitar Chegas e tudo muda Olhas para mim Meu amor Como se não tivéssemos fim Eu não sei o que virá Eu não sei o que será Desde que Eu não sei o que virá Eu não sei o que será Desde que Seja assim Quanto tempo demoras eu Quero ir daqui para fora Fugir daqui Para longe de um fim Quanto tempo demoras eu Adoro quando tu coras E sorris para mim Como se não tivéssemos fim Eu não sei o que virá Eu não sei o que será Desde que Eu não sei o que virá Eu não sei o que será Desde que Seja assim Eu não sei o que virá Eu não sei o que virá Eu não sei o que virá Eu não sei o que será Desde que Seja assim Eu não sei o que virá Você não sei o que virá dès que